Nunca julgue um livro pela capa. É um ditado popular que todos conhecemos. Mas, embora seja uma frase amplamente conhecida, na realidade seu propósito nem sempre é praticado. Ainda acontece, e com bastante frequência, que as pessoas sejam julgadas por terem uma aparência diferente ou por terem ideais diferentes. Então, quando um grupo de motociclistas se juntou à barraca de limonada dessa garotinha, sua mãe teve uma reação chocante. Continue assistindo para descobrir a história completa. Em setembro de 2018, houve um terrível acidente de motocicleta na State Road 19, em Indiana, nos Estados Unidos. Parecia que alguns motoqueiros haviam perdido o controle de suas motocicletas e batido. Darren Sturge, que é enfermeira em Chile, Indiana, também estava na estrada naquele dia. Ela estava viajando com sua filha de 8 anos, Briane. A certa altura, ela percebeu que havia ocorrido um terrível acidente que ela avistou de longe. Briane imediatamente se sentiu obrigada a ajudar os feridos. Então, ela parou e estacionou seu carro longe do local do acidente, porque ela não queria que sua filha visse o acontecimento horrível que havia ocorrido. Ela disse à filha que precisava ajudar e correu rapidamente na direção do grupo de motoqueiros, sem hesitar. Desde a criação da motocicleta, os motociclistas têm sido uma parte importante da cultura do motociclista. Você pode encontrar um clube de motocicletas em qualquer lugar do mundo. Das ruas da América às ruas da Europa, e até mesmo em lugares não tão óbvios como Japão e Singapura. Os motoclubes reúnem pessoas que partilham o mesmo interesse pelo veículo de duas rodas e o amor pela sua condução. No entanto, por alguma razão, sentimentos opostos existem entre alguns clubes. Em vez de celebrar o interesse comum entre eles, alguns clubes motorizados alimentam uma rivalidade. A certa altura, as coisas ficaram tão ruins entre esses clubes rivais que a polícia teve que interferir. Eles tiveram que investigar o que realmente estava acontecendo nesses clubes. Membros rivais dos clubes tornaram-se agressivos uns com os outros, chegando ao excesso extremo de pessoas sendo atacadas e outros crimes violentos sendo cometidos. No final, esses membros dos clubes foram presos e levados para a prisão. No entanto, isso não significa que não existam mais motociclistas desse tipo. Essas são apenas algumas das razões pelas quais os motociclistas em geral possuem uma má reputação na sociedade. Por causa disso, muitas pessoas têm medo de se aproximar deles. A imagem estereotipada de um motociclista é de uma pessoa de porte grande e com uma enorme barba coberta de tatuagens, alguém que geralmente parece sempre muito intimidante. Mesmo sem conhecê-los realmente, as pessoas com essa aparência costumam ser rotuladas como pessoas que causam problemas. No entanto, o que a maioria das pessoas costuma esquecer é que as aparências enganam e os bons motociclistas foram ofuscados pelos ruins por muito tempo. Vários clubes de motociclismo não querem ter nada a ver com o submundo, pelo contrário, preferem praticar o bem. Você ouviu corretamente, existem vários clubes de motociclismo em todo o mundo que fazem o possível para ajudar as pessoas e arrecadam dinheiro para ajudar aos necessitados. Portanto, sempre que um clube de motociclismo faz algo totalmente inesperado e que retrata bondade e humildade, é importante que o mundo conheça essa história. Enquanto a enfermeira Darren corria até os motoqueiros e se aproximava do local do acidente, ela viu que as motos estavam todas enroscadas e as vítimas estavam em péssimas condições. Alguns deles ficaram gravemente feridos. Darren não tinha certeza se eles sobreviveriam ao acidente. Ela temeu por suas vidas, mas sendo uma enfermeira que está acostumada a cuidar de pessoas em situações terríveis, ela fez o que precisava ser feito. Ela ficou com eles, ajudou onde pôde e confortou as cinco vítimas do acidente até que os paramédicos chegaram para assumir o controle da situação. Alguns dos motoqueiros não puderam ser transportados para o hospital de ambulância porque se encontravam em estado crítico. Não houve tempo para levá-los pela estrada, então eles tiveram que ser retirados da cena do acidente por via aérea. Depois que os paramédicos saíram do local com as vítimas, Darren também saiu, mas com o coração pesado. Ela havia cumprido o seu dever, mas ainda estava preocupada com o bem-estar dos motoqueiros. Então, Darren decidiu procurá-los online. Ela soube que as pessoas que ela ajudara faziam parte do Milwaukee Iron Biker Group. Darren então acompanhou-os por meio de sua página do Facebook. Ela só precisava saber se eles estavam bem. Darren precisava descobrir se os motoqueiros gravemente feridos conseguiram sobreviver. Felizmente, suas preocupações foram dissipadas rapidamente quando ela soube que todos os feridos haviam sobrevivido ao acidente. Os motoqueiros ficaram eternamente gratos pela ajuda de Darren naquele dia. Eles demonstraram seu apreço por meio das inúmeras mensagens de agradecimento que enviaram à enfermeira. Nas palavras de Darren, acabei recebendo uma enxurrada de mensagens deles me agradecendo. As mensagens entre Darren e alguns dos motoqueiros iam e vinham, e gradualmente tudo se transformou em uma amizade online. Ela manteve contato com alguns dos membros do Milwaukee Iron Biker Group. De vez em quando, eles também a observavam nas redes sociais. De acordo com Darren, eles são os primeiros a dar apoio e torcer por ela, deixando ela saber que eles estão pensando nela. Embora a amizade deles seja virtual, era mesmo assim uma amizade. Um ano se passou após o acidente e o verão chegou. A filha de Darren, Briane, decidiu fazer o que muitas crianças de sua idade fazem para ganhar algum dinheiro extra durante o verão. Era um dia quente e ensolarado, e a menina de oito anos montou uma barraca de limonada na frente de sua casa para vender limonada. Sua mãe foi lhe dando o apoio como sempre, e compartilhou uma foto da menina e sua limonada nas redes sociais. A foto mostrava a pequena Briane sobre uma barraca com seus potes de limonada. Ela esperava pacientemente por clientes sedentos. Abaixo da foto, Darren escreveu uma legenda que dizia Barraca de limonada atualmente aberta no Chile a quem possa interessar. Infelizmente, a barraca de limonada da garota não durou muito tempo, pois começou a chover. Um dos motoqueiros viu a postagem de Darren e comentou que eles estavam interessados em um copo de limonada. Os motoqueiros haviam sugerido a Darren que Briane deveria tentar novamente na próxima semana, pois eles estariam pela vizinhança e poderiam dar uma passada por ali. Mas o que estava prestes a acontecer a seguir surpreenderia Darren imensamente. Na semana seguinte, Briane abriu sua barraca de limonada novamente, e os motoqueiros chegaram exatamente como disseram que chegariam. No entanto, como a garota esperava pela chegada deles, ela teve uma surpresa chocante. Ela estava de pé em sua barraca de limonada quando em volta do quarteirão surgiu não um, não dois, não três, mas trinta motociclistas. Eles estavam sentados em suas motocicletas enormes e impressionantes e vieram acelerando até a casa de Briane com os motores rugindo. Foi um espetáculo lindo de se ver. Você pode imaginar trinta motocicletas aparecendo na frente da sua porta? Exatamente, não é algo que você vê todos os dias. Entre o grupo, estavam presentes alguns motociclistas que haviam sido tratados pela enfermeira durante o terrível acidente. Darren ficou sem palavras com o ocorrido, pois ela estava esperando apenas cinco ou seis motoqueiros. Nunca lhe passou pela cabeça que eles apareceriam assim. Ela ficou completamente encantada com a visita surpresa daquele grande grupo. Depois que os motoqueiros estacionaram ordenadamente suas motocicletas, eles desfilaram até a frente da casa de Darren. Os motoqueiros então fizeram fila na barraca de limonada da garota depois que sua mãe ajudou a salvá-los durante o acidente. A garota não esperava uma fila em sua barraca, muito menos a fila sendo de um grupo de motoqueiros. Ela ficou totalmente admirada. Brianna estava vendendo sua limonada por um dólar, mas de acordo com Darren, cada um deles deu cinco dólares, ou dez, ou vinte dólares. Eles foram muito generosos. Brianna ficou extasiada com esse inesperado grupo enorme de clientes e naturalmente ficou muito feliz com a visita deles. Apoiar a barraca de limonada da garota era a maneira dos motoqueiros agradecerem pessoalmente pelo ato altruísta de Darren ajudando a salvar suas vidas. Mesmo que tivesse se passado um ano após o acidente, eles não haviam esquecido o que ela havia feito por eles. Foi um gesto sincero de agradecimento e foi absolutamente tocante de se ver. Que maneira especial de dizer muito obrigado. Darren também ficou agradavelmente surpresa ao se encontrar novamente com três das vítimas do acidente que participaram da visita. Ela ficou especialmente encantada ao ver uma motoqueira chamada Amy, porque, como se lembra bem, esta motociclista havia se machucado gravemente durante o acidente. A motoqueira até parou de andar depois que o trágico evento aconteceu. Mesmo assim, ela aproveitou para seguir o grupo de motoqueiros em uma caminhonete para surpreender Darren. Foi a primeira vez depois do acidente que elas se viram. Claramente, Darren estava feliz em ver que todos estavam bem. Nesta foto, Darren é vista trocando abraços com uma das vítimas do acidente. A visita surpresa deles se tornou uma reunião sincera, tanto para os motoqueiros como para a enfermeira. Darren ficou muito comovida com esse simples ato de bondade e, obviamente, estava muito emocionada naquele dia. A visita dos motoqueiros tornou o dia de sua filha muito melhor e, para Darren, foi um momento inesquecível e comovente. Ela nunca vai esquecer. E, mais tarde, Briane disse à sua mãe que ela acha que esses motoqueiros são as pessoas mais legais do mundo. E Darren concorda com a sua filha. Ela disse o seguinte sobre a emocionante visita dos motociclistas. Acho que é um exemplo perfeito de como não é porque você não tem a mesma aparência, não se veste da mesma maneira, ou tem os mesmos hobbies ou interesses, isso não significa que não temos os mesmos valores essenciais dentro de nós. Não devemos fazer suposições sobre as pessoas, devemos apenas amar uns aos outros. A história de Darren e desses motociclistas nos mostra que a bondade humana está dentro de cada um de nós. Realmente, não importa a aparência dos outros, nem como os outros se vestem, se eles têm interesses diferentes dos nossos ou como vivem suas vidas. A única coisa que importa é que devemos sempre tentar fazer o bem e estender a mão para os necessitados, inclusive os motociclistas. O que você achou dessa história e qual foi sua parte favorita dela? Para mais histórias interessantes como essas, mantenha-se atualizado com este canal porque postamos um novo vídeo todos os dias. Obrigado por assistir!